Os gols que contam a história dessa vitória brasileira em cima dos Estados Unidos por 3 a 0, que dão a vantagem do Brasil na tabela. O primeiro, o cruzamento do Maicon, Felipe Melo de cabeça, a jogada ainda passou, Falcão, a ser um ponto forte do time do Brasil. Felipe Melo também que conhece bem a seleção italiana, e aqui é aquela jogada que você estava falando, velocidade. Olha só, do André Santos para o Kaká, do Kaká para o Ramírez, olha como ele partiu, botou o Robinho. Na cara do gol, o Robinho deu um tapa na bola e saiu para fazer a comemoração. E o terceiro gol, vem lá da direita, Ramírez, Kaká, Maicon e 3 a 0. Quando acontece, três jogadores se aproximando, dois jogadores de qualidade, Maicon e velocidade, como fica fácil, né? Muito bem, esses...